Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Homem, galera. Sim, estamos de volta aqui no Hitman 2, em Miami, para fazer mais um contrato de gravamento, que são alguns do que a gente tem para fazer aí. Eu não sei se eu vou fazer todos, tá, galera? Lembrando que eu preciso ver o tempo que eu vou levar para fazer isso, porque eu não quero fazer coisa muito alongada, e se der para salvar e dividir em duas partes, eu vou fazer, beleza? Então a gente vai fazer esse contrato que chama a restauração de Riviera, a restauração de Riviera, é isso aí. Então aqui estão os objetivos, beleza? A gente tem que ir disfarçado de médico, eliminar esse maluquinho aí, e o Ernesto Nedina, tá? Então eu não posso fazer nada, é ilegal, senão dá ruim na missão. Então bora lá. Lembrando, galera, que agora a gente já fez quase todos os desafios aqui do Hitman, tirando aqueles assinaciosos e tal, não sei o quê, vai cair bastante a frequência de Hitman, tá, galera? Eu vou tentar fazer algum outro jogo aí para o canal. Eu estou flodando aí de Death Stranding, que eu quero rushar agora, que estou muito empolgado, porque agora está chegando o finalzinho para finalizar. Então eu conto com o apoio de vocês aí também no Death Stranding, beleza? Está bem legal os vídeos lá, beleza? Mas ainda vai ter Hitman 2 no canal, tá? Fiquem tranquilos, mas só com menos frequência. Eu vou ver aí qual jogo que eu vou trazer aí para a gente, fora que vai ter Resident Evil 3, enfim. Bora lá, então. Tá, beleza, eu estou de médico aqui. Eu vou fazer o seguinte... Ah, tá, ok. O que é de aqui? Ó, virando letal. Beleza. Vou abrir aqui, ó. Outra, deixa eu ver se o negócio dá para... Ó, tá vendo? Não tem como salvar, galera. Esse que é o foda. Acho que é o cara que eu preciso matar. Para lá, então. Sai para lá. Não faço nem ideia de onde o cara está. Ah, tá ali, ó. Eu posso entrar ali? Mano, se é só matar ele? Deixa eu já meter aqui a agulhinha, ó. Toma. Só isso. Beleza. Então. Só isso é easy, né? Vambora. Deixa eu ir embora por aqui. Não, só isso é easy, né? Então vambora por aqui. Partiu. Primeiro. É a etapa concluída com sucesso. Tranquiloço. Maravilha, galera. Foi. Um minuto e cinquenta foi bem rapidinho, né? Não tinha nem como não fazer rápido, né? Estava bem pertinho. Foi suave. Vamos ver qual que é a próxima. Ó. O que é esse amarelinho aqui? Qualquer método. Tá. Eu não sei porque que tá amarelinho aí, mas beleza. Vamos do mesmo jeito, galera. Do mesmo jeito. É... Tá, vambora. Eu vou continuar do mesmo jeito. Vambora lá. Eu acho que esse cara eu vou matar agora com... Vou dar um tiro nele. Foda-se. E aí eu uso a seringa no outro maluquinho lá, né? Com segurança lá. Com segurança lá. Com segurança provavelmente vai ser mais complicado de matar. Esse primeiro easy. Bora lá. Vamos sair daqui. Eu vou entrar aqui. Vamos pegar aqui. Peguei. Peguei esse bagulho aqui. Olá. O cara tá lá na casa do cacete agora. E aí... O cara tá lá na casa do cara. Ah tá! Corre! Posso dar a volta por aqui? Vamos ao Octavia! Posso entrar aqui? Posso entrar aqui? Não sei se esse cara... Ah beleza, aqui é proibido. Fechou a porta, beleza. Vamos fazer o seguinte... Eu vou... Vou esperar o cara chegar aqui... Eu ligo esse ventilador aqui ó... Esse aspirador de pó... Ele vai vir e eu vou... É isso né? Ó... Aqui ó... Não! Ó... Boa galera... O que é? O que é? Boa! Agora não é tão... É menos complicado que eu pensei... Menos esses dois primeiros aqui né... Beleza galera... Deixa o meu negócio aqui... É... Onde que tá o negócio que eu guardei? Nossa, tá aqui atrás... Eu preciso tentar guardar... Aquele meu negócio... É... É... Aquela entrega... Aqui ó... Aqui pertinho... Tem o Mound da Corn Stead... Aqui... Bancadas... Tá... Beleza... Partiu... Até agora... Tudo tranquilo... É... Geralmente é no terceiro nível que foge a biela né... Aquele primeiro contato de gravamento que a gente fez lá foi da latinha de refrigerante né... Maravilha... Maravilha... Vamos ver agora... Ó... Aumentou... Civis funcionários e seguranças extras detectam o disfarce do médico... Tá... Beleza... Então ó... Esse daqui eu vou mudar de lugar... Eu vou botar... Aqui ó... No lounge da Corn Stead... Certo? Que ali é onde eu consigo pegar com mais facilidade... Beleza? Vamos botar a agulhinha venenosa ali... É isso aí... Maravilha... Então de boa... Partiu... Talvez agora o cara me veja né... Os alvos né... Não sei... Vamos ver... Espero que eu não faça merda nesse daqui né... Como não tem como salvar né véi... É que assim... Se não tiver como salvar mas tiver como recomeçar do terceiro... Aí beleza... Agora se tiver que recomeçar do primeiro aí fodeu... Aí não dá pra ficar fazendo vídeo não... Que aí eu perco muito tempo... Agora foram 10 minutos de vídeo... Imagina... Eu errar e tenho que fazer mais 10 minutos... Para fazer o que eu preciso fazer... Que é o mais difícil... Aí eu preferi já começar do mais difícil logo... Mais difícil que é o mais legal... 10 minutos foi bem minha boca né... Não gostei não... Eu gosto de bagulho mais né... Tem que ter um desafio aí... Senão tem graça... E o loading tá como ó... O desafio é esse... O loading do jogo... Ser rápido... Esse é o maior desafio que eu vejo nesse game... E continua lá... E continua lá... Bora lá... Boa... Tem que ver ninguém aqui ainda... Maravilha... Então... O Dr. Sorensen conseguiu chegar aqui... O número de telefone... Eu ouvi ele discutir com ele... Não... Não... Fazer o mesmo esquema... Véi... Você tem que cobrá-lo... 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 É isso aí... O que é isso que deu? Ah, ela ferrou. Nossa, eu nem vi que tinha um maluco aqui Vamos entrar aqui Olha aí, o maluco aqui também reconhece Vascoso Oi Vou fazer a mesma coisa, vou matar ele com tiro também Eu esqueci de pegar a bosta da seringa Merda Só de enquanto o maluco tá onde? Tá lá atrás, putz Não vem aqui não, não vem aqui não, não vem aqui não, pelo amor, pelo amor Não vem não, não vem não Oof. Calma. Isso. Quase o cara me viu. Vou esperar ele voltar para lá. Não tem como salvar mesmo. Não tem. Vocês vão voltar para o mesmo lugar que eu vim. Claro que o outro cara parece estar em um lugar público. Ai, o maluquinho ali. Droga. Onde que eu vim? Ele daqui de trás, né? O cara está ali, olha. Onde que eu vim? Onde que eu vim? Ele daqui de trás, né? O cara está ali, olha. Tem gente aqui, olha. Tá, olha o bagulho e está aqui, olha. Quer dizer, está aqui em algum lugar. Olha ali, olha. Ai, que susto. Eu vi minha sombra ali e pensei que... Ai, tem outro bagulho aqui, velho. Ah, tem várias silingas, tá. O cara está ali atrás, olha. Onde é que eu vou até ali? Eu vou ter que chamar atenção daquele cara de algum jeito. Eu vou precisar de alguma coisa para dar na cabeça dele. Tem um pé de cabra aqui, não tem? Ok. Deixa eu pegar um negócio... Não sei o que está com a mala... Não! Deixa eu ver um negócio... Poxa, susto! Porra... Tá... Na verdade eu preciso ir por ali... Vamos pular por aqui? Ah, peraí... Bom, vai para para que eu estou com a marca... Ah, peraí... É... Porra... É... 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 Então eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte... Esse foi relativamente simples, hein? Tá aí, a restauração Riviera. Todo mundo morto. Maravilha. Assassino silencioso de novo. Gostei. Subiu pro level 247. Maravilha. Então tá aí, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês mais um desafio feito. O que tá faltando aqui fazer que eu não vi aqui? 1416. Ah! Ah, eu fiz isso daqui, concluo a última etapa de um contrato de agravamento com a classificação assino silencioso. Eu fiz, eu fiz. Eu fiz. Ah, esse jogo tá de sacanagem, né, velho? Tá de sacanagem esse jogo, hein? Beleza, galera. Fizemos aí mais uma missão. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal pra mais conteúdo, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui, gente. Valeu. Um beijo e se te vê no próximo vídeo. Tchau!